E ae pessoal, mais uma jogabilidade Starcraft 2 jogando com o Manski no mapa Temple of the Past. Uma delas é você entupir a sua base com artilharia e você ficar usando ele, mas a desvantagem é que essa artilharia ele não vai pra tudo quanto é lugar, ele tem um alcance limitado. Então vamos supor, eu quero destruir um ponto bem longe do mapa, aí você tem que ir até lá e construir novas artilharias, então eu não recomendo isso. A parte de ataque com o Manski, as tropas dele, eles são fracos, eu vejo que eles são fracos, morrem com muita facilidade. Você tem que ficar comprando armas, né, que fortificou ainda bem mais. Outra estratégia que vale a pena é você usar o especial do Bunker logo de início. Então ele vai estar destruindo pra você aqueles blocos de pedra. E de quebra você vai estar ganhando também alguns peão, né, porque você consegue converter soldado pra peão instantaneamente, né. O que mais? Então as tropas em si, você não consegue fazer muito, pois. As tropas assim que vale a pena, pois, eles custam caro pra caramba, né. Então qual que é a estratégia? É você usar o... como é que fala? Aquele especial do Zerg. Então você... primeira coisa que você tem que fazer é tentar construir o mais rápido possível o Starport. E compra aquela nave que aumenta a moral, né, das suas tropas. Ativa também... ah, e outra também. Você tem que ir também comprar logo o Fusion Core. E colocar aquele upgrade em que aparece o holograma do Menski. Você fazendo isso, pode ter certeza que... Já é mais do que meio caminho andado. Aí sim que ninguém segura as tropas do Menski, né. Aí eu vou fazer aqui a minha base secundária. Assim, bem rápido. Então, uma das vantagens do Menski é isso. E acho que acabei fazendo bem longe, né, as minhas... Eu coloquei o bunker assim bem, bem longe. Aí deixa eu converter aqui os soldados pra... Pera um pouco, pera um pouco. Deixa eu tirar o Factory. Acho que eu vou soltar um especial do Zerg, né, então. Já é uma... É uma encheção de saco a menos. Ainda não dá, acho que eu vou ter que fazer através do bunker. Cadê? Aí eu vou fazer aqui algumas... Algumas tropas. Aí eu vou converter os meus soldados para peão. Então, essa é a vantagem de você estar jogando com o Menski. Deixa eu fazer aqui. Ai caramba. Esqueci de destruir o bloco aqui em cima. Bosta. Eu vou fazer aqui uma artilharia... Só pra destravar o outro especial que nós temos. Que é aquele do Gas. É lógico que quanto mais artilhar você faz, então mais área assim, dano em área ele vai fazer, né. Mas eu vou fazer só um e... Eu não uso muito o especial do Gas, pois... Ele demora muito pra cair. E uma vez que cai, demora pro Gas expandir. Então é uma coisa assim... Tem um direito tão grande, que eu acredito que assim não vale muito a pena, né. A gente tem que destruir aquele bloco de concreto, caramba. Deixa eu fazer aqui o Supply, que também é uma outra encheção de saco. Eu realmente não gostei, achei bem ridículo. Você misturar Supply com Bunker, não sei. Eu não achei tão necessário. Então você acaba fazendo vários Bunker ao lado da base, que na verdade serve como Supply. Acho assim bem estranho. Eu acho que quem fez isso aqui não pensou direito, né. Aqui tá vindo o ataque, deixa eu segurar. Aí eu usei o especial dos Zerglings, do Zerg. Aí eu comprei algumas armas aqui pros meus soldados. O único que eu não compro é aquele do fogo, do Firebat, pois... Ele tem que se aproximar muito perto, né, das... Na hora de atacar. Então é um alvo assim muito fácil, então eu acabei tirando isso aí. Eu só foco no... No metralhador um pouco mais potente. E... Aquele... Lança-mísseis, né. Que é bom pra matar... Trapas aéreas, né. Então eu faço somente aqueles dois. Eu já fiz aqui o Fusion Core. Aí eu vou ter que fazer... Cadê? Eu vou ter que tirar logo aquela nave pra... Pra aumentar a moral dos soldados. Eu já fiz aqui, já coloquei assim como o primeiro lugar. Aí tá vindo assim um monstro, eu vou ter que matar logo. Caramba. Deixa eu fazer aqui o... O supply. Eu usei aqui o especial do bunker. Pra ajudar. Bom, um já foi. Beleza. A gente vai comprar aqui uma nave pra aumentar a moral das tropas. Deixa eu fazer aqui mais um bunker, outro bunker. E vocês podem ver que eu praticamente que não uso aquele... A bomba nuclear. Então eu deixo aqui ativar o modo patriota. Deixa eu pegar aqui outra nave. Aí eu coloquei bem em cima do... Da base secundária. O inimigo está ativado. Ataca agora. Hybrid detectado. Venha. Ativei aqui o modo patriota. Aí vocês já podem notar que a barra já tá enchendo bem mais rápido, né? Então é bom você usar quando atingir 100. Pois vai vir assim só tropas ferradas, né? Aí é bom você também fazer essa nave aí pra fazer os drops. Pois ele também serve como médica. Então ajuda bastante. Aí eu sempre coloco assim o modo patriota, né? De vez em quando se eu estivesse de bobeira sem fazer nada pra... Ficar enchendo aqui a pontuação, né? Pra eu ficar soltando os especiais. Só mais alguns segundinhos e aí eu salto especial. Só falta pouco. 96, 7, 8, 9... E lá vamos nós. Especial... Do Zerg. Aí esse aqui é o mais completo, né? Vem com hidralisks, mutalisks, ultralisks. Então o negócio assim é... É macabro aqui. Se você não pode deixar, eu amo. Então é por causa desses especiais que o Menski vale a pena. Se não tivesse isso aqui, eu acho que também não seria assim tão vantajoso, né? E também vale a pena também por causa do negócio do modo patriota. Que também se não tivesse isso aqui também, não é dar muito certo. E aí deixa eu fazer aqui a missão secundária. Aí eu vou comprar um Thor. E depois se der dinheiro eu compro um Battle Cruiser, mas o que pra mim tá faltando é gas. Eu preciso de gas. A plan, stay strong in your defense. Grade, a complaint. Aemon strikes against the Temple. We must defend it. Now, ensure that it's safe. This is the home run now. In it together. Not enough, we don't know. This is the home run now. E aí deixa eu recarregar aqui o modo patriota. Beleza, agora eu já tô com 100. Ai caramba, tá vindo inimigo. Bom, se ele aparecer, talvez eu acho que eu vou soltar um nuclear. Não só ele tá visível aí. É, eu soltinho um especial, né, do gas. Acho que eu vou comprar aqui um Battle Cruiser, mas falta, falta gas. E já temos aqui, novamente, o especial do Zerb. Então, vou olhar aqui. Ajuda pra caramba isso aqui. Mas se eu vou fazer aqui mais um supply, assim, não vou precisar mais fazer. E aí, lá embaixo aqui, tá, tá de boas. Tá, tá tranquilo. Bom, tá vindo bom, então acho que eu vou, vou ter que ir lá. Ei, eu não estou expendida. Entendido. Esse é o tech kill especial, do gas. Aí até ele cair, fazer efeito, aí demora, né. Aí, ativei aqui o modo Patriota. E já encheu de novo. Então, essa é a estratégia, você fazer, comprar logo esse mapa, fazer uma pancada de tropas. Ativar o modo Patriota, deixa eu soltar um nuclear pra ajudar. Que beleza. É, eu acho que eu vou destruir aqui, faltou esse tantinho, então, ou será que eu vou em cima? Eu vou comprar mais um Battle Cruiser. Aí, eu vou ficar aqui e vou ativar o modo Patriota, esperar carregar e eu solto o especial do Zerg. Aí, vai destruir toda a base inimiga. Eu não preciso fazer drop, aí quem vai estar destruindo vai ser o próprio Zerg mesmo, né. Então, vamos carregar aqui, 57, 58, 59, tá bem, bem, bem rápido. É só vou aqui, revelar aqui a câmera e soltar o especial do Zerg. São mais 15 segundinhos, 10 segundinhos. E lá vamos nós. Pode ser o Zerg. Aí, vai estar destruindo lá, tudo, tudo pra mim. Eu acho que eu vou soltar o especial do Zerg. Se bem que gasa, não faz efeito para a estrutura, é só para a unidade, pelo que eu saiba. Aí beleza, meu colega já fez a limpa da base inimiga lá embaixo. Em olhos do seu imperador, não há mais um grande afastamento. Repita a última transmissão. Ai, caramba, eu ia ajudar, mas deixa eu voltar aqui para a minha base. Acho que eu vou soltar o especial do bunker. Então, nuclear eu acabo não soltando, pois demora muito e o dumpster também é bem pequeno, então não vale a pena não. O lance é que nem eu falei, você faz essas naves aí, aumenta a moral das tropas, recarrega o negócio para soltar o especial e vai soltando inúmeras vezes o especial dos early, que é o que realmente faz o efeito. Eu não sei, mas eu vou fazer mais alguns negócios para aumentar o uso nuclear. E já tenho mais os dois especiais de novo. Então mais alguns minutinhos para terminar a missão. O que é isso? Mas deixa eu mandar aqui as minhas tropas. Aí eu vou embaixo, o meu colega vai na parte de cima. Acho que eu vou soltar um especial do nuclear aqui. Que beleza! Beleza! É muito da hora, né? Tô matando geral, né, eu mato aqui embaixo, eu mato lá em cima, eu não tô deixando nada pro meu colega, deixa eu ativar aqui, desativar o modo patriota. Já era, mano, já matei, acabou. Vou esperar recarregar aqui, aí eu solto o especial do Zerg. Não, vai pra lá, pô! Eu soltei aqui o especial do Zerg. É, eu soltei aqui o especial do gás, mas até cair já era, né, então... Eu acho que já fiz todos os upgrades, eu tenho três bombinhas, bombinhas táticas. Eu tô soltando aqui três bombinhas, só pra... Eu acho que fazendo alguns upgrades, o missile cai um pouco mais rápido, então... É isso que eu notei, então... É... Vou tentar dar uma utilizada na bomba nuclear, quem sabe das próximas vezes. É só segurar mais esse ataque, acho que a gente já terminou mais 20 segundos de jogo, mas acho que não vai ter mais nenhum outro ataque. É isso, então. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!